Choveu já que eu lembrei de você No meu quarto agrado e abraçado contigo O heredon se pudesse até falar Que você faz falta aqui Você faz falta aqui Foi você que me mudou Foi você com seu amor Foi você que me mudou Foi você com seu amor O heredon se pudesse até falar E a falar que você faz falta aqui Que você faz falta aqui Foi você que me mudou Foi você com seu amor Foi você que me mudou 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 Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Você me vai desejar O que Deus quiser Hoje sou teu homem Tu me amou e quer Se tudo tem seu tempo E o nosso chegou Aliação do dedo E o nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode comer, come O que o que Deus quiser Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ô minha vida Sem você Não faz sentido Vou ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre vá, deseja o que Deus tem Hoje eu sou teu, óbvio, é minha Se tudo em seu tempo é suceder Aliança no meio, brinde o nosso amor Felicidade é tudo, canhote, o que a gente quer Pode contar comigo, por o que deve é Tira o pé do chão e cante aí Eu e você já tá descrito Pra se chegar Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você já tá descrito Nas estrelas O que era bom Eu te amo tanto Com minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tá descrito 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 Elas gostam da voz do ouvido Sentir meu cheiro no alto imbandido Elas gostam de sentar no perigo Sem volver, sem medo, sem medo Quem se apaixona no galbóis Vai com calma, bebê Depois eu perdi o voz Sabe o que eu faço? Bem gostosinho Eu chamo ela pra cantar e ela me dizia assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Um, dois, jovem, se me fazia sozinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Pois se tu vira o ouro, tá voltando pra você E roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chão da minha porta e te torna gostosinho Bota, bota, bota gostosinho Bota, bota galopo Então vai aí Ela tá solteira, mas não tá careta E vem voar, ela não vinha, entende Não vai, eu já não vou Coração de jeito, mas carrega, é quente, carinha de santa Mas ainda cê não se apaixona por alguém nenhum Tira o chão da minha porta e te torna aезд Ficou cegubaidinha com aATRAM Quando a gefentadinha dela com aתabama Coração de erzähltou, que nunca mais um Bota, 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 bota Coração de gelo, mas a rama é quente, carinha de santa, mas vem, bora se manar, bora se manar Abraço Olha a sentadinha dela, eu vou até na becão E olha a sentadinha dela, muito gostosinha é ela, eu vou até bater palma Olha a sentadinha dela, muito gostosinha é ela, eu vou até bater palma Tudo pra rama vem Ah, dá certo, hein? Não deixa clicar direitinho Sinto muito em te falar Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira E fica a porta Ah, fala que senta de do que a tua boca faz E não vivemos que você me dá é mais E não vivemos que você não importa Eu só queria desejar boa sal Você me dá a voz Meu coração se pode Quem eu tinha o que sabe cantar? Bebeiro eu te love, bebê Bebeiro eu te love, bebê Bebeiro eu te love, te love, te love Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a sua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não tira Ainda tô sentindo a sua falta Ai, que saudade do que a tua boca faz Em qualquer menos que você me dá Mas por que você não volta mais Eu só queria desejar boas Você me dá amor, me parece um simbolo Só quem sabe Bebe eu te lave, bebe Bebe eu te lave, bebe Bebe eu te lave, bebe eu te lave, bebe Bebe eu te lave, bebe Olha, bebe eu te lave Bebeiro eu te lavo, te lavo, te lavo E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios em você E com lembranças voando a memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar menos as novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Me bloqueia pra eu não te ver Até dois dragões já parei e sei de você Meu deputado estadual Agora o portão Vamos juntos E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios em você E com lembranças voando a memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar menos as novas publicações Ainda não te superei E virtualmente quem tá apaixonado Sou imaturo demais Pra ser de você Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Me bloqueia pra eu não te ver Pra ficar lindo, pra ficar bonito, ganhou-te O meu pé no mundo vai cantar Sou imaturo demais Sou imaturo demais Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Sou imaturo demais Sou imaturo demais Ela fala que eu não cresço Que eu gosto da cachorra A minha filha é putaria Que eu não vou a nenhuma Ela fala que eu não cresço Que eu gosto da cachorra A minha filha é putaria Que eu não vou a nenhuma Só ganhou-te Eu sou imaturo demais E ela fala que eu não vou a nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma, tu tava na recuada É canhotinho, meu pé no pulco Tchau, tchau Porra nenhuma, tu tá na recuada Porra nenhuma, tu tá na recuada Porra nenhuma, tu tá na recuada Vem cansada do serviço, quebrado o rio, meu peço Na sua casa, dizem de você Você acha que eu só canso, não é tudo minha cara Porra nenhuma, não tava na remunada 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 Meu pé no pulo Vem cá Bora, bora, cojadinha Vou chamar as amiguinhas que gostaram Bora, bora, cojadinha Que eu vou lançar pra nós Boas amigas Você consegue voltar na rua, não alcança a mão Fala, só que é só canso, sempre aqui no remunada Você é pra, pra, pra Fala, só que é só canso, sempre aqui no remunada Vai ser pá, pá, pá Vai ser malgata Ela só quer Só que é só canso, sempre aqui no remunada Vai ser malgata Ela só quer Só que é só canso, sempre aqui no remunada Vai ser malgata 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 Eu não sou canso, sempre aqui no remunada Vai ser malgata Vai ser malgata Vai ser malgata Vai ser malgata Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei Só pra mim, só pra mim Só tava no grau e até sarei na hora E ela ganhava e fez a mano Já foi dois tempos Chegou Só quem tá apaixonado já não se limita Que eu vi pela primeira vez Deveu só que sensação ruim Nem quando ouvi perder O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um alto que dizia então volta pra mim Meus alfoneiras machado E ela ganhava e fez a mano Já foi um fogo Chegou um alvo E nem quando a pele De avião pela primeira vez Fiquei assim Meu Deus do céu, César sumiu Enquanto ouvi Perdeu Quando a pele derrubou Que era bem Fiquei de rosa assim Por um áudio que dizia É só pra ficar lindo E nem quando a pele De avião pela primeira vez Meu Deus do céu, César sumiu Enquanto ouvi Perdeu Quando a pele derrubou Que era bem Fiquei de rosa assim Por um áudio que dizia Meu sanfoneiro bem Cuidado Reconheci no Pernambuco E o prefeito Quero super abraço Isso aqui é que eu tinha Isso aqui é meu Pernambuco De as mortes Dianzido Um, dois, dois, dois E com as amiguinhas, que que não para E nunca para, deixa eu logo de tensão Ela tá saudinha, eu tô fruto, eu tô no retalho E com as amiguinhas, que que não para E nunca para, deixa eu logo de tensão Olha o cego Ela tá saudinha, eu tô fruto, eu tô no retalho E com as amiguinhas, que que não para E nunca para, deixa eu logo de tensão Ela tá saudinha, eu tô fruto, eu tô no retalho E com as amiguinhas, que que não para Y com as amiguinhas, que que não para Canto para, deixa eu logo de tensão E com as amiguinhas, que 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 não para E nunca para, deixa eu logo de tensão E com as amiguinhas, que 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 é E com as amiguinhas, que 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 queивал É o cego Por favor, pensa na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente Externo é recente Você seguiu sua vida e tá feliz em mim Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos Não me fala que é engano E é que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos Não me fala que é engano Um esteregar e outro é cala Pensa nesse cara Que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ame a paz A gente deitada em outra cama Pensa nesse cara Que ainda te ama Por favor, não beija Eu quero que por favor, não transar Por favor, pensa na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Olha, meu coração ainda sente E externo é recente A mulher que eu tô também me engano A mulher que eu tô também me enganou E eu sozinha É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto Não me fala que é engano Quem sabe e canta É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E antes de deitada e aplicada Pensa nesse cara Que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não transar Antes deitada em outra cama Pensa nesse cara Por favor, não beija Por favor, não ama Pensa nesse cara Você apaixonar Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Estou sentindo você Estou distante Desarrumando demais Pra sair Cada dia Tá mais elegante O sentido Que não é pra mim Aí vocês cantam Se resolver trocar Amor por um instante Se pra você eu sou Eu tô sentindo você 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 Essa música eu fiz pra você Não perdi seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escute até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Esse peixe ficou rolo do nada Frequentemente comparei com os meus amigos De repente perdeu o gosto do nada Você não faz sentido em tudo Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Você me diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei Se te ou não me você negou Chegou na parte Ganhou de um marido e um minuto Você me dá e o levou O teu marido eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena de tudo que você faz, faz mal feito Pena de tudo que você faz, faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não, também não tá legal Chegou na parte Você me dá e o levou Você me dá e o levou O teu marido eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena de tudo que você faz, faz mal feito Pena de tudo que você faz, faz mal feito Pena de tudo que você faz, faz mal feito Pena de tudo que você faz, faz mal feito Pena de tudo que você faz, faz mal feito Pena de tudo que você faz, faz mal feito Pena de tudo que você faz, faz mal feito Pena de tudo que você faz, faz mal feito Pena de tudo que você faz, faz mal feito Pena de tudo que você faz, faz mal feito Pena de tudo que você faz, faz mal feito Pena de tudo que você faz, faz mal feito Pena de tudo que você faz, faz mal feito Pena de tudo que você faz, faz mal feito Pena de tudo que você faz, faz mal feito O governo do estado do Pernambuco abraçou E a prefeita Sandra Parnes, vamos juntos E vai, senta, relaxa com esse sorrisinho 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 Vai, senta, relaxa com esses sorrisos 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 Eu não aceito Vai, senta, relaxa com esses sorrisos 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 Eu lembrei 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 E amores na vida Nesse caso eu e você Vem com o mês que o fim Até que um belo dia Aí vocês cantam Os apaixonados em quem eu tiro e o pé na bundou Apesar de não te incomodar Mesmo que saí da sua carreira Apesar de não valer o ar Eu tô me perdoando Só quem já teve a maior saudade Quem eu tiro e o pé na bundou Vai cantar pra cá bonitão A maior saudade 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 Nesse caso eu e você Somos a prova viva Com o mês que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Aí o dia chega Chega e chama Cantei o nome Que cantou de amor O nosso pra que sempre Só quem tá apaixonado Sofrendo por amor É bem-do A maior saudade A maior saudade A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos De todos os tempos De todos os tempos De todos os tempos É canhote É canhote De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade Eu tava encanhotinho Pensando em vocês No som da balada Você viu A grandeza que eu mudei Vem com você eu mudei Vem com a maquiagem Que eu tava na cachorrada Sendo a morte apaixonada Descendo que eu revoí Tinha peu Entrape Se dergarde De todos os tempos Vem com a maquiagem Querida, filha Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal